Música 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 Para que mentir, fingir e fazer? Música Música Para que os artes e educação? Música Música Eu deixo adecer as intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho, flor e flor Entre os meus inimigos, eu já vou Eu protegi teu nome por amor E não tô de nome, eu já vou Não, não responda nunca, meu amor Eu disse pra qualquer um na rua Eu já vou Que só eu que podia Dentro da turma é fria Desperdiçando o seu liquidificador Você sonhava acordada No jeito de meu sentidor Prendi ao chão e aguava o bom 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 Do amor Do amor Oh, 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 oh Do amor 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 Que coincidência É o amor A nossa música nunca mais gostou Eu quero deixar teu nome, só eu, só eu Em um cor de nove e deus acordou Não me responda nunca, meu amor Não, pra qualquer uma rua eu já vou E só eu que fugia, dentro da terra fria De um tecido e um tecido e um tecido e um tecido e um tecido Você sonhava acordado, os treinos não sentiam dor E se eu sonho, me aguardo com o bom do amor Se eu sonho, me aguardo com o bom do amor Eu sonho, me aguardo com o bom do amor E se eu sonho, me aguardo com o bom do amor Obrigado.